E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal CEL, dúvida de hoje referente a smartphone. Antes de começar esse vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal e deixe o seu like, que é muito importante. E gente, eu criei também outro canal, tá? Ele vai aparecer aqui no final do vídeo, tá? Na minha fotinha, só vocês clicar que vocês já vão fazer parte deste canal também. Me ajuda aí, tá gente? Bom, a dúvida foi, meu S8 caiu e quebrou a tela, porém funciona normal, devo trocar a tela? Essa dúvida que me mandou foi o Paulo, tá? Pois é, o Paulo é o seguinte, Paulo, você não me falou o tamanho dessa trinca, nem se está oferecendo perigo ou não para você, tá? Para manusear ali o dedo, ali o touch, né? Se a trinca não foi tão grande, tão agressiva e se está dando para você utilizar normalmente o touch, ele sem correr risco nenhum de cortar o seu dedo nem nada, não tem porque você está trocando, a não ser que você queira trocar por estética, tá? Porque muitas vezes a gente troca também por estética, né? Então, você olha o que é melhor para você. Mas se não está correndo esse risco, não tem necessidade de trocar não, tá bom? Ok? Bom, o vídeo foi esse aí, espero poder ter tirado a sua dúvida, dúvida dos demais também. E a gente se vê no próximo vídeo.